Nesse momento, a gente vai ter uma conversa super especial também com a Rosângela Tamay, que está aqui comigo, que é a minha convidada especial para falar desse assunto, porque a desconstrução de crenças existe um processo, e nada melhor do que uma pessoa que teve essa experiência diretamente comigo. Então, a Rosângela vai falar um pouquinho sobre isso, e eu vou compartilhar aquele material super especial com vocês, que eu venho compartilhando semanalmente, todas as quintas-feiras aqui. E antes da gente iniciar, eu quero dar um bom dia especial para o Miguel, para o Wesley, as pessoas que estão chegando agora, aqui na nossa live. Hoje eu não chamei o pessoal no Instagram, porque a gente ficou fazendo um bate-papo super gostoso aqui nos bastidores. Então, se vocês puderem compartilhar essas lives, essa live nas suas redes sociais, vai nos ajudar bastante a chegar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Por quê? Quando a gente desconstrói crenças, a gente começa o nosso processo de cura. E esse processo de cura, através desse trabalho interior, ele nos ajuda a sanar muitos dos sintomas, como a ansiedade, o medo, né? Aqueles sintomas de angústia, às vezes aquela depressão que a gente tem, tudo isso começa devagarinho a aliviar. Então, a Rô está aqui comigo para a gente fazer esse bate-papo, e eu vou chamar ela aqui. Então, sejam todos bem-vindos, compartilhem essa live nas suas redes sociais, curtam. Aqueles que estão chegando agora aqui no canal, que pela primeira vez, sejam bem-vindos, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho para vocês receberem as notificações e ficarem por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Porque o canal SOS por Gai, ele tem esse compromisso, né, gente? Ele tem o compromisso de ajudar vocês a despertar, a se desenvolver nesse despertar espiritual. Como eu sempre digo, SOS por Gai, o segredo de ouvir o subconsciente. Aqui a gente encontra equilíbrio, a gente encontra paz no nosso coração, através do autoconhecimento. Então, agora eu vou chamar aqui minha convidada especial, a Rosângela Tamay, que está aqui. É uma honra, é um privilégio, eu estou muito feliz e eu me sinto imensamente honrada de te receber aqui no canal SOS por Gai. Seja muito bem-vinda, Rô. Obrigada, Mi. Bom dia, pessoal. Mi, gratidão, né, por essa oportunidade aqui da gente estar conversando. De eu conseguir compartilhar um pouquinho, né, da minha vivência e da minha experiência nessa jornada de autoconhecimento, na questão de desconstruir as crenças, né? E aí, pessoal, assim, eu vou pedir perdão porque é a primeira vez que eu estou numa live, então eu estou nervosa. Olha só. E olha que bacana, né? A gente vem conversando semanalmente, eu e a Rô, porque a gente também faz um trabalho juntas nos bastidores aqui, através das nossas terapias, enfim. E aí eu convidei ela na semana passada justamente porque a Rô, ela é criadora de mudanças, né? Só que ela não é aquela criadora de mudanças que está sempre ao vivo lá nas nossas aulas do Zoom. Então, aqueles criadores de mudanças que estão aqui comigo vão saber assim, mas quem que é a Rosângela? Mas como? Eu nunca vi ela na aula e tal. Mas ela estava, sim, sempre presente aqui na minha vida e dentro dos grupos dos criadores de mudanças. Mas nem sempre ela conseguia estar ao vivo, mas ela assistia ou as aulas gravadas, né? O conteúdo que a gente disponibiliza lá na plataforma. E olha só que bacana, né? A gente sempre teve esses laços estreitos, né, Rô? Desde o início, desde quando a Rô entrou lá no Cosmologia, que ela entrou de paraquedas. Conta um pouquinho dessa história, Rô, pra gente. Então, gente, assim, eu vou contar um pouquinho da minha vida, pra ver se, assim, eu espero que o pessoal se identifique comigo em muita coisa. Ou não, né? Então, assim, eu sempre tive intuição, né? E aí, o dom que eu tenho é da audiência, da clara audiência, né? Então, desde muito cedo, assim, a gente ouve. Olha, toma cuidado, né? Respira, porque tudo vai dar certo, né? Vai com calma, né? Isso foi. Aí, tanto que, quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, eu fui fazer reiki, né? Primeiro e segundo grau. Só que aí, depois, a gente entra na vida profissional. E a vida leva a gente na 3D, né? E aí, você quer ganhar mais, você precisa se estabelecer financeiramente. E aí, vem o ego, com o glamour, com o status, né? E aí, passou um tempo, né? Eu comecei a namorar, tive meu companheiro. E em 2012, meu companheiro faleceu, de um ataque cardíaco fulminante, né? E aquilo me trouxe um baque. É uma desconstrução que a gente tem, né? E foi muito abrupto, sabe? Foi muito de repente, né? E a gente começa a repensar, né? Será que vale a pena mesmo a gente passar o dia inteiro, né? O tempo inteiro, em função de carreira, em função de dinheiro, né? É importante, gente, dinheiro. Não tô falando que não é, não, tá? O boleto chega todo mês, né? As contas chegam todo mês, né? Só que tem que ter um equilíbrio, que é o que eu falo, sabe? Assim, hoje, eu entendo melhor, né? E de 2012 pra cá, as coisas, a gente vem mudando, né? Assim, as coisas vêm acontecendo. E eu perguntava pra Deus, né? O universo, ou, né? O que você quer de mim? E o universo falava assim, espera que você vai saber. Continua a tua vida e espera que você vai saber. Então, tudo bem, né? Então, via o vazio aqui dentro, sabe? De angústia de que alguma coisa faltava e você não sabia do quê. Então, você faz curso, você faz graduação, pós-graduação. Você procura fora, né? As coisas. Até que chegou o ano passado, né? Em 2021. Eu consegui me aposentar, eu saí da empresa onde eu trabalhava por 28 anos, né? E aí, eu falei, ah, eu tava estressada, pandemia, né? Trabalho o tempo inteiro, porque em home office tem muita gente que trabalha mais do que se trabalhasse no escritório, e eu era uma delas, né? E eu falava assim, ah, não, vou tirar meu ano sabático, né? Me aposentei em abril. Eu falei, ah, vou ter o ano inteiro pra ver o que eu quero fazer, o que eu tenho no mercado, que eu queria e quero continuar trabalhando, né? Queria e quero continuar trabalhando. E eu falei, não, tudo bem, né? Seja o que Deus quiser, né? Aí você começa... Assim, eu consegui ter mais tempo pra me perceber, né? Pra me sentir. E aí, no Instagram, gente, assim, né? Você vai rodando os posts, e aí veio lá, Cosmologia Védica. E aí, o universo falou assim, faz o curso. Aí, eu parei e pensei, eu falei, como faz o curso? O que é Cosmologia Védica, gente? Assim, né? Da onde vem? Né? O que é? Né? E aí, eu falei, não, depois eu vejo. E roda, roda, e chegou no outro dia, rodando, veio de novo. Cosmologia Védica. Faz o curso. E aí, tá bom, né? Se você tá mandando, vamos fazer o curso. Gente, assim, o curso é maravilhoso, eu juro. Mas, sabe quando você não tem formação nenhuma? Você tem dados, informações de Krishna, de Prana, né? De Shiva. Mas, são informações que eu não chegava nem ao ponto de ter dúvida. Mas, o jeito que a Michelle faz, né? Os treinamentos dela, os cursos dela, me fez ter mais curiosidade de ir atrás disso. Né? E aí, depois do Cosmologia, veio o Criadores. E aí, minha mente expandiu. Porque vem muita informação, né? Vem muita coisa boa. E, assim, com fundamento. Né? Se você for procurar em livros, no YouTube, em estudos, tudo tem fundamento. O que a Mi fala. E o que é importante pra mim. É ter informação com qualidade de fonte confiável. Né? E isso a Mi tem me trazido nesse último ano. Sabe? E aí, eu não parei. Né? Porque aí, eu comecei a fazer Criadores. Aí, eu fui fazer Teta Healing. Né? Sou terapeuta Teta Healing. E venho estudando tudo isso. E aí, aparece um monte de técnica, né, gente? Registro acástico. Mesa radiônica. Radiestesia. Tudo que você possa imaginar. Né? Mas, tudo vem de bons fundamentos. Né? E isso, Criadores me deu. Sabe? A Mi, com as informações dela. O grupo que a gente tem, de WhatsApp, no Telegram. Assim, é fantástico. Porque, do nada, chega uma informação ou uma ideia, né? Que você tava precisando que clareia a tua mente. Né? E tudo isso, com muita coragem. Com muita disposição. E com comprometimento com a gente mesmo. Tá? E é isso, Mi. Qualquer coisa, eu tô com a disposição. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo porque a gente é livre, né? Dentro dos grupos. Todos nós temos discernimento. Então, a gente compartilha exatamente conteúdos, né? Porque dentro da nossa comunidade, lá do WhatsApp, do Telegram, até tem que novamente retomar. Mas a gente é livre, né? E isso que é bacana. Porque, sim, é sem rótulos, sem julgamento. A gente sabe o que é legal de compartilhar com os colegas. Porque tudo faz parte do nosso aprendizado, né? Então, é sempre um complemento a mais. E aí, me conta um pouquinho mais, Rô. Dessa construção, dessa desconstrução de crença, né? Como é que foi isso pra você, quando você começou a desenvolver lá no Criadores de Mudanças, que começou a colocar isso em prática na sua vida. Como é que foi isso pra você? Você lembra lá desde o início? Que não é fácil, né? A mente cria resistência, né, Rô? A gente lembra, né, Mi? Porque, assim, é o que você falou. Não é fácil. Porque, primeiro, a gente tem que aceitar como a gente é. Com virtudes, com defeitos, com qualidades. E com dons, também. Sabe? Que, muitas vezes, a gente não quer. Porque, assim, são coisas que a gente costuma falar. É o que a gente precisa e não o que a gente quer. Que o universo traz pra gente. Né? Mas é maravilhoso, sabe? É revolucionário. É o que eu falo. É revolucionário. É libertador. Sabe? E você desconstrói pra construir. Né? Que chega num ponto que, assim, o sofrimento e a dor fazem parte do seu caminho pra felicidade. E aí a gente aceita. E tá tudo bem. Porque a gente sabe que a gente vai sair do ruim pro bom. E o bom não dura o tempo todo. Só que pra ele voltar, a gente já sabe que vai passar por alguma coisa ruim. E não é ruim. Assim, gente. O ruim não é ruim. O ruim é bom. É isso que eu espero que vocês entendam. No início é meio estranho da gente entender, né? Mas é bem isso. Porque a gente começa a entender que a gente começa a mudar, né? Essas palavras, assim, mais densas pra desafios. Então, eles começam a se tornar mais leves. E aqui começa a desconstrução. Por isso que o ruim é bom. Né? Que nem a Rô tá falando ali. Mas é muito bacana. Porque a gente começa a construir uma nova história através de um novo estilo de vida. Através de novas palavras que a gente vai se auto-vigiando. Porque é que nem diz Jesus, né? Orar e vigiar. Então, a gente tem que estar sempre vigiando, né? O nosso pensamento. As nossas palavras. E hoje a gente vai compartilhar isso com vocês. Então, Rô, preparada pra estar aqui comigo compartilhando esse conhecimento? Eu vou compartilhar, então, aqui a telinha com vocês. Enquanto isso, eu vou compartilhando esse material aqui que eu trouxe, muito especial. E eu vou fazendo esse bate-papo aqui com a Rô. Enquanto a gente tá fazendo essa interação junto com esse material. Olha só que legal. Vai ser muito bom. Então, gente, vamos lá. Olha só que bacana. Hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre desconstrução, né? Desconstruindo crenças limitantes. As nossas crenças limitantes, né? E hoje a gente tá aqui ao vivo, interagindo com vocês. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vai lá, anota. Prepara o caderno, né? Traz seu caderninho quântico. Traz aí folhas, né? Caneta pra aquelas pessoas que estão chegando agora. Que ainda não começaram o seu processo de autoconhecimento. Pra aqueles que estão no processo de autoconhecimento. Esse conteúdo aqui pode ser uma reciclagem. Ou pode ser um conteúdo novo também. Então, olha que bacana. Então, gente, pra gente falar sobre essa desconstrução de crenças limitantes. Eu vou falar sobre um breve resumo da nossa live anterior. Justamente pra vocês pegarem o fio da meada, né? Porque, assim, aqueles que estão chegando. Aqueles que passaram algum tempo aí sem olhar as últimas lives. Pode ser que tenha alguma dúvida disso. Ou passado algum assunto. Então, vamos lá. Vou falar brevemente. Porque depois vocês podem ir lá e assistir essas lives da semana passada. Da semana anterior. Enfim. Então, vamos lá. Na live anterior, olha só. A gente falou de jogo kármico, né? Desse jogo kármico que a gente joga. Enquanto a gente estiver jogando esse jogo kármico aqui da 3D. A gente ainda está trabalhando em crenças que nos limitam. A gente falou também sobre a escolha de se alinhar com o destino da Terra. Sobre uma nova consciência. Porque a Terra, ela está passando por essa transição planetária, né? O que é transição planetária? A transição de consciência, meus amores. Da gente entender que existe uma energia, da gente confiar, né? Que existe um plano divino para nós. É que nem a Rô falou. Olha só que bacana. Eu tinha uma vozinha lá dentro, né, Rô? Você falando, né? Então, eu ouvia muito a minha intuição. Eu ia atrás da minha intuição, né? E isso é sintonia. É estar cada vez mais com aquele desejo forte de se alinhar com energias. E com algo que realmente faz sentido na nossa vida. Porque durante muito tempo a gente deixa essa parte adormecida. Como a Rô falou, lá nos 20 anos ela foi fazer reiki. Depois ela tinha vontade até de seguir nesse plano. Mas os boletos chegam. É aquela nossa mente material, nossa mente espiritual. Nossa mente espiritual gostaria de outra coisa, né? Mas a mente material, a gente sabe que a gente tem os boletos para pagar. E aí é onde o quê? Porque a gente realmente vai lá e faz esse processo, né? De trabalhar realmente por um período, no entanto, que ela se aposentou, né? Apenas com questões burocráticas. E está tudo bem. Por quê? Ela sempre ouviu a voz da intuição. E aí quando chegou aquele momento de dizer assim, agora eu vou me libertar e vou fazer realmente o que eu quero. Ela começou então esse processo lindo. Esse trabalho interior. Esse autoconhecimento profundo. Chegou de paraquedas, normalmente a gente chega de paraquedas, viu gente? É normal. E aí de repente a gente chegar de paraquedas em algo que tu diz assim, nossa, mas isso aqui, pensa como eu. Essa pessoa está falando algo que eu também sinto no meu coração. Nossa, eu achava que eu pensava completamente diferente. Muitas vezes me sentia como um peixinho fora da água, né? E agora eu estou conectando com pessoas, né? Com conteúdos que realmente estão fazendo sentido para mim. E a tecnologia nos ajuda muito nisso. Porém, a gente precisa ter um filtro, né gente? É aquilo que eu sempre falo. Existem muitos assuntos na internet. Assuntos de todos os tipos de qualidade. E aqui no canal SOS Purgai, a gente tem o compromisso de trazer um conteúdo realmente fidedigno para vocês. Justamente para ajudar vocês nesse autoconhecimento, nesse autodesenvolvimento. E realmente fazer com que vocês sintam, né? E desenvolvam as habilidades de vocês. E tudo isso faz o quê? Parte dessa transição planetária. Que muitos de vocês dizem, a transição planetária, eu quero passar por essa transição planetária. O que é isso? Que bicho é esse? E aí, como é que eu faço isso? Então, é alinhando exatamente com o propósito da Terra, né? Mudar a nossa consciência para uma consciência mais elevada. Depois a gente falou sobre os quatro passos, né? Que é as práticas do nosso eu em evolução. E a partir de hoje, a gente vai falar sobre o segundo passo, né? Por quê? Eu falei do primeiro passo, que é aprender a auto-questionar. Numa live anterior, a que eu falei sobre os quatro passos, eu dei várias dicas de auto-questionamento da forma certa. Por quê? Não adianta a gente continuar com aquelas crenças, achando que a gente sabe coisas sobre nós mesmos, sobre a opinião dos outros. Então, o primeiro passo aqui, para essa desconstrução de crença, é aprender a se auto-questionar de forma correta. Ou seja, fazer as perguntas poderosas, para a gente gerar as respostas poderosas. E aqui está o primeiro segredo, um dos primeiros segredos, antes da gente iniciar o Criadores, porque depois o Criadores é bem, né, Rô? É completamente diferente do que a gente está falando aqui, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa deixar de lado tudo o que você pensa sobre si mesmo. Tudo o que você sabe sobre si. Olha só, primeiro passo. Porque isso aqui está ligado a críticas de outras pessoas, está ligado àquele auto-julgamento, à auto-culpa, né? E realmente, vocês fazerem perguntas que brotam do ámago do coração, não da mente. Lembra que a gente falou, tem lives anteriores a essa, que eu falo sobre a mente, né? Porque a mente cria resistência, a mente tem medo de sentir. Então, quando a gente começa a sair do controle da mente, fecha o olho, porque tudo começa fisicamente nesse processo de fechar o olho, levar esse líquido vítreo aqui, que a gente tem no olho, para a nossa glândula pituitária, que faz o casamento da glândula pineal. Quando a gente faz isso, e com a respiração, a gente abre espaço, e a gente consegue, através da respiração, sentir, relaxar, e observar a pergunta que vem aqui do ámago do coração. Então, é diferente. Então, esse é o primeiro passo, uma das primeiras dicas importantes de como vocês gerarem as perguntas poderosas para gerar as respostas poderosas. E lá no Criadores, a gente aprende a aprofundar mais isso. Depois, gente, se dispor, né, a ouvir como a parte de você que está desperto o suficiente para receber essa resposta. Por quê, gente? Porque a gente precisa estar disposto a ouvir essa parte nossa, justamente, de aceitar exatamente aquilo que a Rô falou. Porque nesse processo, a gente vai começar a aceitar partes e verdades difíceis sobre nós mesmos. Então, é realmente tirar toda aquela sujeira debaixo do tapete que a gente deixou um tempão lá e começar a realmente fazer essa faxina e liberar e limpar esses lixos emocionais. Então, nessa live, nessa live onde eu falei sobre Conexão 5D, que aqui, aqueles que não assistiram, assistam, eu compartilhei algumas das sugestões para este auto-questionamento para descobrir o eu de vocês, para vocês descobrirem esse eu divino. Então, assim, primeira pergunta, quem é você? Mas não ouçam a mente, por favor, porque a mente julga. Então, assim, é sem julgamento, tá? E aí, outras perguntas que é importante. Vocês são o seu corpo ou a mente de vocês? Ou será que vocês são algo superior? Vocês realmente sabem quem são ou vocês apenas acham que sabem? E uma terceira pergunta, isso realmente é importante para vocês? Porque se isso realmente é importante para vocês, aqui começa o forte desejo de mudar. Porque aquilo que eu sempre falo, né? E a Rô sabe disso, né, Rô? A gente nunca consegue mudar o outro. A gente só consegue mudar a nós mesmos. E a mudança começa aqui. Pode tentar, por mais que tu queira mudar a outra pessoa, tu vai nadar contra a correnteza. Aquela pessoa, ela nunca vai mudar se ela não tiver um forte desejo de mudança. E a gente nunca vai conseguir mudar o outro, por quê? A gente tem apenas controle sobre as nossas escolhas, mas a gente não tem controle sobre o que o outro vai pensar, sobre o que o outro vai fazer, quais são as ações do outro. Não tem, gente. A gente não tem controle sobre isso. A gente tem controle sobre uma escolha e depois do que a gente escolheu, não sabemos o que vai acontecer, não tem como adivinhar, a não ser a gente experienciando essas experiências, deixando elas acontecerem de forma fluídica e natural na nossa vida. Então, gente... Eu acho que, assim, é a questão da mudança, da gente se espelhar, da gente ver a gente primeiro, da gente se ver primeiro. A gente não vai mudar porque o outro quer. Então, por que o outro vai mudar porque a gente quer? Boa, Rô. Então, assim, se eu quero que o outro mude, é o que eu falo assim, a gente só vai mudar se for bom pra gente. Alguém que fala assim, ah, Rô, come giló. Eu, ah, giló é ruim, giló é amargo, giló é não sei o quê. Né? Ah, não vou comer giló. Não, mas come, é bom. E a pessoa quer que você mude porque o giló é bom. Aí você fala, mas eu não quero, eu não gosto. Aí alguém fala assim, não, mas giló faz bem pra saúde, giló, né? Aí você fala, ah, então acho que eu vou experimentar. E giló é bom. Olha aí. Não é verdade? E aí a gente muda porque a gente quer mudar e não porque o outro quis, porque o outro achou que o giló é bom que eu quis comer giló. Que eu comecei a comer giló. Sabe? Assim, é coisa meio basiquinha, que eu falo meio bobinha. É isso mesmo. Pegou um ponto super importante, Rô. É isso mesmo. Porque assim, às vezes a gente não quer aquilo ali. E o outro tá ali, mas faz isso. Come giló. Mas eu não tô afim, não gosto de giló, nunca experimentou giló. Mas aí no momento que experimenta, ele diz assim, nossa, mas não é que giló é bom mesmo? Vou começar a comer giló porque faz bem pra minha saúde. E aí a gente muda. E outra coisa que eu tenho aprendido, sabe, da gente não se limitar pela experiência dos outros. Ou por algumas crenças que a gente tem. Porque crença é o que a gente acredita. E a gente acredita naquilo que falam pra gente, em experiência dos outros, mas a gente nunca experimentou. Sabe? Então, e se é uma coisa que você quer, experimenta. E aí você vai viver. E aí você vai saber se aquilo realmente é bom ou não pra você. Independente de não ter sido bom para o outro. Né? E isso tem me enriquecido muito. É uma outra diquinha aí que eu deixo pra pessoal. Maravilha! É ótimo. E assim, pra aqueles que querem anotar, anotem, porque essas informações elas são muito valiosas. E tudo começa pelo simples, né? Tudo que a gente faz com amor, né? Se torna... Coisas pequenas se tornam grandes quando a gente faz com amor. Então, coisas pequenas, essa simplicidade da gente estar falando do Giló, ela pode se transformar em uma coisa muito grandiosa. Olha só que bacana. E a gente sempre vai ter criança, gente, sendo ela positiva ou sendo ela negativa. Porque a gente acha que criança é só coisa negativa, né? É coisa que limita. Não, criança é exatamente isso que nem a Rô falou. É coisas que a gente acredita. É a nossa verdade. Né? E não existe uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. E não existe também uma fórmula. Cada um vai se... Vai descobrir qual é a sua fórmula. Qual é a... A parte. E exatamente o ponto onde vocês vão conseguir mudar. É que nem a meditação. Né? Que nem as reflexões. Vocês vão saber onde é que é. Como é que fica melhor pra você se auto-questionar. Aqui é apenas algumas dicas. Como a Rô falou. São dicas simples, mas são dicas que vocês podem usar. e vocês vão colocando exatamente como vocês desejam aí. E realmente se permitam a desfrutar desse momento, né? E é muito bacana. Muito bem lembrado. Rô, gratidão.